A repórter Ana Luísa Rodrigues está junto do posto de comando e a Mariana Flores está em Alcaridez. Começando pela Ana Luísa Rodrigues. Ana, muito boa tarde. Ponto da situação nesta altura. Bem, Cristina, o que aqui dominou toda a tarde, além dos meios terrestres e aéreos, foi, como nós podemos perceber neste direto, o vento. Aliás, foi a principal situação que dificultou o trabalho dos bombeiros. Em todo este vale, eu vou-me desviar um pouco para o Paulo Gonçalves mostrar, portanto, toda esta zona ardeu. Estamos aqui na freguesia de Murches, Conselho de Cascais, onde estiveram envolvidos 277 bombeiros e 80 viaturas. Neste momento decorrem já, portanto, toda esta zona no Conselho de Cascais ardeu, todo este vale, mas decisivas foram as operações por parte dos, além dos meios no terreno, também das viaturas, também os meios aéreos. Quatro meios aéreos que fizeram inúmeras descargas, aliás, bastante próximo deste, de onde nós estamos. Fizemos, fizemos essas imagens também, e esses meios aéreos, como eu dizia, cerca das 19h15, foram desmobilizados. Portanto, saíram do local. Isto porquê? Porque decorrem já, neste momento, as operações de rescaldo, portanto, o incêndio, portanto, foi controlado, o incêndio que flagrou cerca das 3h da tarde, foi controlado e decorrem já, podemos também ver alguns bombeiros no terreno ali, mas que estão envolvidos, neste momento, nas operações de rescaldo. Por precaução, a Proteção Civil disse-nos que irá ficar aqui toda a noite, de prevenção, uma parte das corporações que aqui estão, irão ficar aqui toda a noite, até amanhã de manhã, pelo menos até amanhã de manhã, para evitar reacendimentos e estarem alerta para qualquer situação que possa, de novo, exigir a atuação da Proteção Civil e dos Bombeiros.